Música Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Ô galera, como eu falei hoje cedo, a nossa caçada principal é do porco monteiro. Pode ser que venha um tatu, aqui ó, tudo molhado. Você pisa, por a gente ter tirado o mato, você não escuta nada. Mas ainda assim que está molhado, um porco pisando ou um tatu quebrando, fuxicando, você vai escutar. Aí nós fizemos mais uma coisa para ter um certo conforto e uma certa segurança. Olha lá. Põe a espingarda aí, chefe. Esquarada no pau que eu te dou ela. Galera, nós dois, como a rede é de rede casal e forte, nós dois vamos ficar aqui, ó. Pode subir lá. Coloca a minha espalha aqui, ó. O pessoal falou que os... Nós vamos ficar até o dia amanhecer, viu galera? Se a gente aguentar. Falou que os porcos estão vindo bem tarde. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, para mim, isso é porco do mato. Não é porco caseiro que ficou porco do mato, não. Porco caseiro que está de noite e está dormindo. Olha aí. Vai sentar um do lado, senta do outro com segurança. Escutou barulho, a gente desce e vem conferir o que que é. Essa é a famosa caçada de varrida, meus amigos. Passar a espingarda para o companheiro, vou subir. Vamos ficar quietinho aqui. Se a gente escutar um bicho mexendo, a gente vai tentar filmar o abate desse... Desse porco brabo aí. Vamos ver se for um porco do mato. Pau, vai quebrar. Pau, vai quebrar. Pau, vai quebrar. Pau, vai quebrar. Olá, 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 olá. Cadê, cadê, cadê? Olá, amores, olá. Estou vendo? Olá, amores, olá olá, olá. O que qu Pequeta? Olá, amores, sou um bichão, amores. Olá, olá, olá o sonhão vermelhado. Eu não tô vendo. Lá, moço, vai alvermelhar, moço. Estamos aqui, estamos aqui. Lá, moço. Meto fuga. Não tô. Segura a lanterna. Me dá filmador. Não erra, não. Pô, meu Deus do céu. Não tira a lanterna, não. Tira a lanterna, não. Peraí. Correu, correu, correu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pelo amor de Deus, eu tô terminando aqui. Não, é de esperando. Porra, não tem por Deus. Eu não vi, não, moço. Fica calado, fica calado. Bora. Firazinho. Olá, 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 moço. Olá, 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 olá. O que é que tá? Olá, moço, olá, moço. Cadê? Atira, atira, moço. Tô vendo, cadê, moço? Olá, moço, não dá. Olá, moço, tem um vermelho lá, moço. Peraí, peraí. Toma aqui de novo. Não é não, não é não. Meu Deus do céu. Segura a lanterna. Não tá aqui a filmadora. Não é não, capricho, não é não. Correu, 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 correu. Eu vou ali embora. Falta aqui, moço. Essa desgrama é doida. Você é doida, moço. Vem cá, moço. Meu Deus. Moço, volta aqui, moço. Ué, eu não tava vendo nada. O que foi que você viu? Ô, minha, nossa senhora. Meu Deus do céu. Moço, não é se pode ser, ué. O companheiro não é assim não, moço. Me espera aí, moço. O que foi que você viu? O bichão, moço, bichão. Os olhos vermelhos. Neto dentro do outro mundo, moço. Então, abre o cabelo no mundo. Bora, bora, bora. Bora. Bora, mano. Ô, mano. Olha o parado. Só vendo o patacoado aí. Eu não tava vendo nada. Tô nem aguentando correr. Ô, meu Deus do céu. Chegou na cerca. Veramente são fora da mata. Me coloca outro cartucho aqui. Eita porra. O que que foi, moço? Um bichão vermelho, moço. Vermelho ou do zóio vermelho? Vermelho. Um bichão dentro do outro mundo, né, bichão? Você só viu o zóio? Só viu o zóio, bichão do zóio vermelho. Lumi aqui, moço, pra mim. Ô, meu Deus doi, ó. Embulchou, como chama? Eu vou desligar a filmadura aqui. Passa de barca, vambora o cartucho. Toma aqui. Não deixa se pegar pra trás, não, moço? Não tá valendo bosta nenhuma. Ai! Ai, eu não vi, não mato mais direito. Meu Deus do céu. Vamos pegar o carreiro aqui. Vamos pegar com Deus. Então, vambora. Moço, mas eu não tava vendo nada, não, moço. Vem, moço. Um bichão lá do zóio vermelho. Bora. Você só viu os trupelos aí. Vamos embora pro barraco, então. Pô, gente, agora eu vou desligar isso aqui. Vou ficar com isso ligado, então. Acho que eu tô passando malo. Meu Deus do céu. Lá no barraco nós conversa. É, gente. Planterna, acabou a bateria direito. Nossa, tá chegando o barraco. Luz pro lado de fora tá queimada. Nem tem. Eu vou falar com vocês uma coisa, viu? O certo. Vai, peraí. É o cachorro, moço. Eu tô vendo o zóio encabulado que você falou do negócio do zóio vermelho. Pô, gente, deixa nós entrar dentro do barraco aqui. Que aí a gente acaba mais um pouquinho do medo. Pra gente conversar um pouquinho aqui com vocês. Porque eu vou falar com vocês uma coisa. Pela madrugada, viu? Da outra vez eu escutei o lenhador. Mas e dessa vez? Eu não vi nada. Foi Pereira que viu o treininho do zóio vermelho. Quebrando mato, quebrando mato. É um porco aí. É um porco erado. Ou então um javali, java porco. Deve ter sumido. Esse povo não sabe o que tem aqui direito. Passa as informações erradas. A gente vem atrás de um trem e é outro. Que quebrou feio. Quebrou feio, viu? Agora nunca vi porco ter zóio vermelho. Ai, graças a Deus. Bora sentar aqui. Agora fica pelo menos pra respirar essa. Vai. Porta aberta. Ai, 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 ai. Deixa isso fechado porque está arredonhado desse jeito. Só encrenha, viu? Vem cá. Vem cá. Ó. Cerca aqui. Cerca ali. E aqui já entra pra nossa varrida. Bora lá. Conferir aquela varrida. Meus amigos, eu não sei vocês. Eu quando eu passo uma cerca. Que eu estou saindo do limpo. Pra entrar de uma mata. Eu estou saindo do meu mundo e vindo pro mundo dos bichos. Aqui tem fera. Tem onça. Tem cobra. E tem bicho peçonhento. E tem os mistérios da mata. Olha aqui o que o companheiro falou comigo. Depois que nós chegou na casa. Eu não postei no vídeo. Não. Eu acabei falhando e não te colocando. Mas acompanha aí pra vocês verem o que que ele falou. Que era o que que ele viu aqui. Ô chefe. Na hora que o mata estralou. Que eu fui lá. Que eu estava batendo a lanterna. Eu não estava vendo. Você falou que você estava vendo. Foi mesmo. Como é que foi? Você falou de zoio vermelho. Como é que era? Era de zoio vermelho. Mas tinha bicho. Formato. Tinha algum formato. De porco. De gente. De alguma coisa. É formato de porco. Um canhão vermelho. Do zoio vermelho. Mas o que eu sei. Eu pelo menos não sei. O pessoal que está assistindo o vídeo. Pode falar. Pelo menos que eu sei. O único que dá um fogo. Um olho um pouco. A vermelhada é a onça. É um canhão do zoio vermelho lá. Porque os outros bichos que você bate. Faz o farol do oi. Mas não é vermelho não. Será que você não errou aquele tiro não? Você saiu apavorado. Correndo. Falando que não era trem de espundo. Eu sei. Errando o tiro. Só que eu não vi. Eu vi. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei que é um bichão dos olhos vermelhos. É. É meus amigos. Não sei. O que acontece com a gente. Comecei no mar. Comecei a ver muita gente. Comecei a esmorecer. Está arriscado eu parar com essa porcaria desse canal. Vejando com esse trem. Só pepino. Vai para casa dele sozinho. Fica aqui em um barraco dele sozinho. Fica tudo assombrado. Por que deixa ele afuçar aí. Vocês estão rindo? É. Lá no mar não tinha ninguém rindo né. Aí chega no barraco agora. Agora deixa eu falar uma coisa com você. O cara não pode largar o outro para trás. Igual você largou não. Eu te chamo eu te. Você não quis rio aí. Mas eu não quis. E você me chamou correndo. Você já estava quase 100 metros na minha frente. Mas você estava ficando é doido. É. Amanhã cedo. Aí eu vou pegar meu maturão. Vou virar uma taca por dentro de casa. Que eu ganho muito mais. Que ele fica no mato. Todo mundo ficou com Deus aí. Viu. Como ela está aqui. Mas o trem é brinquedão viu. Desisti desse trem aí. Já é tanto problema com lei. Com isso. E aí ela vem no mato. Parece que tem um trem que não quer gente no mato. Vocês viram aí a declaração dele. Não é de um cabra mentiroso gente. O cara estava com medo. Até peli para o barraco dele dormir com a família dele. Que dá um quilômetro. Um quilômetro e meio. Do meu barraco. Como é que eu estava dormindo. Ele estava assombrado com ele. Quando eu entro aqui ó. Eu passei essa cerca aqui meu amigo. Eu estou no mundo dos bichos. E do pai da mata. E dos seres que tomam conta dos bichos. E besta quem duvida viu. Ah eu nunca encontrei nada. O dia que você encontrar. Você tomar um carreirão do mato. Você vai começar a acreditar. Vamos ter respeito com os matos. Vamos entrar aqui para dentro agora. Vamos lá buscar nossa rede. Com todo respeito. E eu só estou vindo que eu diria. Que fosse de noite para vir sozinho. Até com jeito era perigoso. Eu não vim. O companheiro não quis vir de jeito nenhum. Você acha que ele não tivesse visto nada. Ele não ia vir? Claro que ele vinha. Já começou nossa varrida. Agora porque fez larga. Muita gente falou que faz estranho. Eu vou explicar para vocês. Aí galera olha. Fussado de tatu. Aquele dia eu não tinha. Ou porco né. Para mim é mais a tatu. Aquilo que eu falei com vocês. O pessoal tinha falado que tinha visto a batida dos tatus. E principalmente desses porcos. Brabo. De casa que ficou brabo. Vocês vão ver que isso aqui é tudo sujo pessoal. É tudo sujo ó. Se eu fazer uma varridazinha estreita. Eu não vou enxergar. Ó. Vem acompanhando comigo. Vem acompanhando. Ó. Ó como é que é sujo. Como é que eu vou fazer uma varridazinha estreita? Eu não vou ver nada. Eu tenho que ver aqui onde é que foi mais ou menos. A base do tiro. Porque eu só escutei quebrando. E eu não ouvi nada. Eu não vi nada. Eu só ouvi. O companheiro nem veio. Eu só estou vindo buscar a rede aqui. Que ficou aqui. Porque foi um amigo que me deu. Um amigo que eu tenho em consideração. E. Presente. A gente não pode. Desfazer ainda mais de um amigo. Senão não tinha vindo aqui também não. Olha só galera. Como é que você ali dentro do mato daquilo ali. Que você vai enxergar uma pá com tatu aqui. Você não enxerga fácil. Agora o porco eu acho que dá para ver. Apesar que o mato de noite. Quando você bate a lanterna. Dependendo da lanterna. Te engana muito. E o medo engana mais ainda. O companheiro que veio comigo. Ele. Começou a andar comigo uns dias. Né. Fazendo umas pescaria. E aí. Começou a vir no mato. Dando assistência na cefa para mim. E coisa e tal. E aí. Ah. Já tem muito tempo que eu não vou no mato. Tem uns dois ou três vídeos gravados. Ele na espera comigo. Só com uma espingarda. Que muita gente achou estranho. Tem dois num arredo. Só com uma espingarda. Tá vindo de companheiro gente. Não é bom vir no mato sozinho. É perigoso. Aí. Não tem demonstrado ser um cara medroso. Mas aquele dia aconteceu alguma coisa. Que ele falou que era um treino do zóio vermelho. E saiu correndo. Uma atitude que não pode. Não pode deixar um companheiro correndo. Ele no mato sozinho. E sair correndo. Porque senão. Galera. Eu não sei se o primeiro tiro. Foi nesses pau aqui ó. Não estou achando. Na hora que eu subir eu vou ver. Olha lá. Deve estar até moiado. Porque choveu o arredo. Está ali. Vamos tirar. Dá até repio gente. Porque eu sei uma coisa. Por mais que eu não vi. Eu ouvi algo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Que muita gente. Né. Alguém. Alguns deixou no comentário. Muitos não. Mas alguns deixou no comentário. Que o barulho do bicho pisando. Estava muito alto. Quando o bicho começou a pisar. A gente estava os dois sentados aqui. Ele começou a quebrar aqui. Nessa direção. Então. Como tem muito taquari. O barulho não estava tão alto. Na hora de eu editar. Eu aumentei o volume. Para escutar o barulho. Porque a gente sente a emoção. O aventureiro. Ele sente a emoção. Do bicho vindo. No. Quebrando o mato. Né. É preciso falar uma coisa bem. A turma falou que tinha tatu. E tem mesmo. Olha. Perto onde é que fez o mutar. Olha. O que o tatuzão vai e fez aqui. Depois daquele dia. Cavado novinho. Tem mais cavado. Eu vou tirar a rede aqui. Pessoal. E vou fazer minhas últimas considerações. Com vocês aí. E eu gostaria muito. Que vocês deixassem seus comentários. Tá certo? Eu acho que se não me engano. O segundo tiro. Foi mais ou menos por aqui assim. Ou mais embaixo. Eu perdi a noção. Dá muito medo. Eu sei gente. Que o mato. Ele tem muito mistério. E o correto. É a gente respeitar esses mistérios. Tem gente que vê. Tem gente que não vê. Tem gente que vai falar aí. Ah. Eu já caço. Quarenta. Cinquenta anos. Nunca vi nada bom pra você. E talvez você nunca vai ver. Tem outro que começou a caçar ontem. E realmente vê. Tem uma pinguari. Lá pro lado do norte. Tem o curupira. Tá. Tem o pai da mata. Que na verdade. São vários nomes que eles dão. Pro pai da mata. Os protetores dos bichos. Besta infeliz. É de quem não acredita viu. Porque eu sou veaca. Eu sou veaca. Com esses trem. E tô com um cismo de vim pro mato. Só vim buscar aqui. Porque tá de dia. E que tem uns vaqueiros que subiu aqui. Do caola. Qualquer coisa eu dou um grito aqui. Que eu vou falar com você mano. Se a gente arrupia todo. E passa medo. Ainda mais com o companheiro. Que larga a gente pra trás. E sai correndo. Então galera. Eu procuro respeitar todos. Quem acredita. E quem não acredita. Quem acha que a gente faz montagem. Quem não acha. O direito da pessoa. Mas só quem tá aqui atrás dessas câmeras. Da câmera aqui. Sabe. O que passou. O que escutou. E o outro sabe o que viu. Tanto que não quis nem vim. A gente procura fazer o conteúdo. Pra trazer. A realidade do que acontece no mato. Sobre armadilhas. Sobre espera. Sobre os perigos. Dando dicas. E meu amigo. Pode olhar nos vídeos. Que eu já fiz aí. O tanto de gente. Que já viu coisa. Que já escutou coisa. Não é brinquedo. Vamos respeitar o mato. Vamos respeitar os bichos. E não vamos facilitar. Já tô com meu matulão aqui. Vou tacar nas costas. Vou pegar o. A varrida aqui. Aqui. É a última vez que eu venho. Não vou voltar mais. Vou procurar outro lugarzinho pra mim ir. Mais perto. Mais tranquilo. Com mais alguém. Pra gente continuar nossos vídeos aí. Fica todo mundo com Deus. Que nós estamos com ele aqui. E. Próximo vídeo. Agora se Deus quiser vai ser aventura. Não vai ser arrepio não. Tchau. 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 Tchau.